Sem espaço na sua TV para mais um aparelho com HDMI? Nunca mais! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar que a falta de mais entradas HDMI na sua TV tem solução. Apresento a vocês a chave seletora HDMI bidirecional da PIX. Para instalar é simples, basta conectar um dos lados na TV e o outro lado você conecta aos seus aparelhos, que automaticamente o dispositivo reconhecerá qual está ligado para aparecer a imagem em sua TV. O ponto diferencial é que ele é bidirecional, ou seja, você pode conectar em um aparelho e alternar entre duas TVs. Sua embalagem é feita com material de extrema qualidade e dá até mesmo para ver o produto através dessa janelinha. O seu corpo é feito de liga de alumínio e dispensa o uso de fonte externa. Chega daquele estresse de ficar trocando os cabos toda hora. Tenha uma chave seletora da PIX. Para conhecer mais produtos de áudio e vídeo, acesse as nossas redes sociais. Ah, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. PIX, áudio, vídeo e você. Até logo! Tchau! Legenda Adriana Zanotto